Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Pessoal, peixe de polita já aconselho, modo de mira livre, ok? Mira livre assistida, GTA Online, vamos estar indo para uma sessão pública, ok? Pessoal, eu quero aproveitar já no início deste vídeo, ok? E quero estar aí a pedir desculpas ao meu amigo e parecer calveiro, ok? Por ter posto um vídeo e não ter dado os créditos para ele, ok pessoal? Porque é assim, eu não vi, tinha as notificações desativadas, os meus viúdos andam sempre pelo telefone e devem ter desativado as notificações. Só me percebi que tinha sido o calveiro a pôr o vídeo, quando o vídeo soltou, o Mantibas também soltou o vídeo e aí ele deu os créditos para o calveiro, eu fui verificar e realmente tinha sido o calveiro a pôr o vídeo. Peça aí amigo, desculpas, tem muita pena que tenha acontecido e acho que não vai voltar a acontecer. Tenho andado um pouco desatualizado também, ok? Peça aí desculpas. Pessoal, vamos estar aqui, ir a amigos, ok? Vamos arranjar aqui um amigo que esteja com um modo de mira diferente e vamos estar testando, ok? A gente vai estar testando aí o modo de mira, vamos aceitar a primeira e cancelar a segunda e vamos fazer isso várias vezes para que o alerta salte bem rápido, ok? Depois eu vou cometer suicídio, quando ele estiver tomando o comprimido para cometer suicídio, ok? A gente vai dar duas vezes para o PS, vamos seguir o amigo e só vamos cancelar como a gente fazia lá na porta do casino, ok? Vejam aí, eu vou cometer suicídio, duas vezes para o PS, vou seguir o amigo, vem o alerta, eu cancelo e seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para o PS, é muito fácil, ok? É muito fácil, vejam aí, eu vou estar colocando explosivos, vejam, good mod, ok? A gente consegue usar as armas, os NPCs conseguem nos matar, ok pessoal? Os os outros jogadores não nos conseguem matar, como nós não conseguimos matar os outros jogadores, ok? Como está vindo aqui na nossa boate, eu vou estar aqui iniciando aqui qualquer coisa, eu pensava que tinha a boate ativa, não está bem ativa, ok? Falta aí fazer a preparação e não sei o que, mas eu vou fazer a preparação, vou sair lá fora e vocês vão ver que vamos continuar em good mod, ok? Os outros jogadores é que não vão conseguir nos matar, nem nós matar os outros jogadores, ok pessoal? Portanto, é o good mod do bem, este good mod é o no passivo, é só para a gente estar vendendo tranquilo, é como se fosse um passivo, ok? Vejam aí, eu tenho aí a preparação dos funcionários e do equipamento, vou estar aí de pescar o equipamento aí, vamos aparecer lá fora, depois de iniciarmos a missão ali, ok? Vou lançar aí algumas granadas para o chão, vejam, continuamos em good mod, mesmo depois de termos iniciado aí a missão, ok? A preparação, a missão, portanto, vou estar indo aí buscar o ônibus do festival, ok? Vou dar uma aceleradela aí no vídeo e vou voltar com vocês quando estivermos chegando aqui à boate. No meio disto, quero voltar aí à conversa, ok? Do meu amigo Calveiro, mas antes, ainda quero dar os créditos deste vídeo, ok? O comentário, o link do vídeo original, vai estar fixado no primeiro comentário, ok? Do vídeo, com o link do vídeo original, acho que é um canal de um português, ok? Eu vou deixar aí nos comentários o link do vídeo original, ok? Os créditos vão para ele, não estou a lembrar aqui o nome agora, também não tenho aqui o telefone à mão. Eu vou pôr o nome do canal nos comentários, ok? No primeiro comentário fixado e vou pôr também o link do vídeo. Com respeito ao meu amigo e parecer Calveiro, mais uma vez, amigo, peço desculpas, só me percebi que o vídeo era teu quando o Mantibas lançou, nós lançámos o vídeo quase, quase ali ao mesmo tempo, eu lancei o vídeo, depois vi a notificação do Mantibas, fui ver e vi que ele estava dando os créditos, amigo. Foi aí que eu percebi que o vídeo era teu, tanto que fui logo no WhatsApp e fui falar contigo, ok? Espero que não aguardes aí nenhum ressentimento, amigo, porque não foi intencional. Sabes que eu sou humilde, não é do meu caráter não dar os créditos realmente a quem merece. E tu mereces muito, ok, amigo? Estamos juntos. De resto, quero mandar aí um grande abraço para todos os meus canais parceiros, ok? E também aí para os meus amigos, aí para o Paulo, para o Bazuco, para o Mantibas, para o Catanga, para o Catana, para o Alves, peço pessoal todo aí, ok? Costuma jogar aí connosco. Um abraço a todos vocês e também um abraço aí a todos os inscritos do canal. Portanto, pessoal, nós fizemos aí o serviço, ok? Já entreguei o ônibus do festival e vejam aí, continuamos em good mode. Podemos estar fazendo moamba, podemos estar fazendo aí vendas da nossa boata, ok? Quanto a mim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do glit do vídeo. Um abraço a todos vocês e até ao próximo vídeo. Estou aqui de Injeca na área, pessoal. Injeca na área, pessoal.